MÁRX Né, Deolani? Tá perdido, rapaz Ih! Ela travou os amigos dela O que? Derrubei dois? Credo! Tem outro cara chegando Finaliza rápido Ok? Tá acabando as balas Pega mais esse daqui Rapaziada, que isso, cara? Olha o jeito que já começa Finaliza o amigo Eita Aí não é vesgo não, menino É porque eu gosto de tiro bonito, galera Aqui eles tiram fácil, né? Coisa fácil, molezinha Não me ganha, entendeu? Eu gosto de dificuldade É por isso que eu sou complicado Ok, quatro, opa Caraca, quase que eu morro, velho Grudou no pezinho dele E o cara não perdoa não, me deu dois capas Hum, tranca Hum, doutor Tá pulando, é igual um canguru, rapaz Fica tranquilo, que pro mesmo lugar que teu amigo foi Daqui a pouco você vai também, tá? Tá achando que é o quê? É Vars, é? Deixa eu já sair aqui Ah, o loot dele Marbaridade Que o homem já chegou de troca Vamos fazendo blau, blau, blau Tem cara ali na direita Tem cara na esquerda Mano, eu já caí num vucu, vucu Início de temporada Já começou daquele jeito, galera Cara, eu tô jogando agora Eu comecei a temporada há pouquíssimo tempo Estamos aqui na maratona do mestre Que susto Sai daqui Caraca, que susto Dei de cara com o maluco Ai, dei de cara com o outro Pera Voltei botando Beleza, esse daqui foi direto Caraca, mano Que começo de partida frenético, galera Ó o maluco passando ali Ele vai vim, será? Calma, deixa eu relar um kit Uh, deixa eu respirar também, né? Porque assim ninguém aguenta Hum, ok Deixa eu ver se eu pego ele agora Cadê esse Deolano? Ele deve ter ido salvar o time dele, né? Não, aqui na lojinha ele não tá, não Bom, mini use Cara, ele tava de sky Eu vou trocar Porque eu tô de barret, né, rapaziada? Eu dei um tiro bonito ali De barret no início Mas Não, vamos tentar fazer Que isso? Calma aí, maluco Você tá espancando o cara aí, rapaz Na minha frente Eu odeio essa trogon, velho Que isso, mano Dá um prefire aqui E não dá nem pra eu papar aqui o dele Porque se eu tento finalizar aqui o dele Ele vai me sentar Ele é ripa, mané Ele tá correndo pra cá, ó É, meu amigo Toma na tua cara Mano, não tem como Eu dou dois capas nele E eu fico só o pó da rabiola Ele é muito forte, velho A arma dele é muito forte Ele é um boteco, isso sim Ai, fiquei travado Ah Ele tá nervoso Tá com 42 gelo Ele tá nervoso, turma Lá vai Freitione, hein Fiju que foi, voltou Freitione na movimentação Jogando contra o jogador de trogon Um troglondita Miserável Capota, lixo É só no bumbum, rapaz Isso aqui é só na potranca Hum, doutor Deolano Ficou escondido igual um rato Atrás do gelo Achando que ele tava invisível Né Tomou só na potranca E olha que boteco, galera Ele tinha opção Tanto é que ele até no meio da trocação Puxou o MP5, né Porque ele viu que a trogon Não tava dando certo Porque o Freitione Tipo, ele tem meio que uma noção de jogo Eu sei o que fazer Quando eu tô enfrentando Um inimigo de trogon Que é não ruxar É não chegar perto Desse troglondita E aí ele vendo isso O cara jogava bem até Certinho Ele puxou o MP5 Ou seja Ele tinha opção de arma Só que ele quer ser Uma máquina mortífera Que faz Blá, blá, blá Blá, blá, blá Tô escutando alguém Nossa Nossa Criador Ai meu Deus do céu Tomou o Capone Do Freitione Meu amigo do céu Esse cara aqui nem jogou É o famoso Nem clicou E aí aquela pergunta Que não quer calar, né Rapaziada Você quer o mouse? Para você poder clicar Na próxima Ih Ai meu amigo Eu não sei nem Por que eu tô dando risada Porque galera É o que acontece Fora dos bastidores Eu morro assim Direto também Quando você tá correndo No aberto E toma um tiro de arma De um tiro Carapinha Na SV Deus Você fica desesperado Por quê? Você sabe que se você Tomar três Ou dois Você morre Escutei alguém aqui Tá na direita? Burbaridade Esse daqui entrou No top três Que os mais feios Que eu já fiz na minha vida Enfim Como eu havia dito Já aconteceu De eu morrer Tentando pular a janela Porque parece que Quando o boneco O jogo Garena Free Fire Percebe que a gente Tá nervoso Pra entrar na casa Tá desesperado Parece que a animação De pular direto Some, entendeu? Porque o boneco Simplesmente não pula Ele escorrega Parece que passaram Sabão na janela Eu marquei um cara De guilda aqui Tem que tomar cuidado Olha lá Só porque, né Marquei um cara Com tag de guilda Eu falei Pô, vou bater de frente Com quatro malucos Tunado Maquinado Aí veio o doido Tomou minha pingolada Ali Mandei logo Bandeirão de guilda Pra ele também Que eu não tenho tag Mas eu tenho bandeirão Vai tomando Deixa eu ver Essa caixinha aqui Vai que eu acho Um besitacil, né? Não foi o caso Mas tá de boa Bom, tem um drop Tem um drop evolutivo Aqui, rapaziada Das duas Uma Ou vai vir cara Evoluir esse drop Ou eu vou chegar nele Pra evoluir E vai vir uma renca De maluco Entendeu? Jogar solo versus squad É saber que a partir do momento Que você começa a evoluir um drop Já era Olha lá A tropinha chegando Irmão Imagina se eu chego Um minuto antes Ainda bem que apareceu Aquele alvo lá Pra me atrasar, né? Derrubei um Já finaliza Irmão Finaliza no desespero Porque se os caras Juntar os quatro Em cima de mim Lair ele mil vezes Aí já era, irmão Ok, deixou Ai, é barrite Calma Taca mais um gelinho aqui Pra ficar safe Do safe Do biruleibe Uns letting go nele 60 de dano Opa, dei dano nos dois Rapaziada Eu não posso ruxar de bocão Porque senão Eu entrego a rapadura, né? Vamos ver aqui de ladinho O cara tá correndo Ih, correu os dois Hum, caramba, cara É a oportunidade perfeita Se eu tivesse visto eles correndo Eu levava os dois de carapina Mas já que não foi o caso Vamos no ruxadão aqui, ó Diminuir o use na mão Caralho, os caras Tá com o dash infinito, mané Um passou O outro ficou, né? Que isso? Carina Apple Jeff Bezos Caraca, mano Meu celular tá carregando, doido Finaliza esse miserável aqui Quer dizer Não tá carregando Mas ele tá no cabo, tá ligado? Moleque, eu vou ter que conectar na caixinha Ferrou O PC não tá dando conta Rapaziada Ah, a doutora tá passando pra cá É só sem vergonha Volta aqui Você não vai correr, não Fiquei só ódio Caralho, meu celular vai descarregar Durante o vídeo, mano Eu vou perder a partida Ô, doutora Pelo amor de Deus Dá uma força aí pra nós Morre logo Ai, doido Dessa Sonya velha Eita, eita Que doidou Que doidou Morena De troglondita, mané Que arma do satanás Doido Ainda bem que vai ser nerfada E tipo, vai ser nerfada Em um nível não muito alto Mas ela vai ser nerfada E eu espero que resolva Galera Eu preciso colocar meu celular pra carregar Mas antes eu tenho que levar esses caras Hum, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Tá, eu tenho que Derrubei um, beleza Agora tem outro que tá no drop Que foi cancelado Pela minha 1, 2, 4 Né não, amiguinho Deixa eu tacar um gelo aqui Toma Finalizei Mano Pera aí Rapaz, eu vou ter que botar meu celular pra carregar Não vai ter jeito Aí Coloquei Galera, coloquei o celular pra carregar Vou aumentar aqui Porque agora Eu não tô ouvindo Absolutamente nada do jogo Porque eu coloquei pra carregar E tirei o meu fone Tá bom É, mano Eu não sei porque eu tinha Eu vou jogar sem som, rapaz Calma aí Eu tô ouvindo Mas bem baixo, galera Tá bem baixo Porque é É difícil explicar Mas eu fiz uma gambiarra aqui, entendeu Pra fazer o celular carregar E eu não correr o risco de perder esse conteúdo Eu só quero que vocês entendam Que a audição dessa partida Tá um pouco complicada Mas beleza E pra variar Tem uma squad me marcando forte aqui, ó Me marcando firme, mané Vocês não vai sair, não, é? Calma aí, cara Eu tô rumo ao mestre aqui Não atrapalha a minha maratona, não Entendeu? Me deixa de boa Para de rajar meu gelo aí, doido Toma Você vê que aqui é o frentione Aqui é só dano vermelho, tá? Aqui não tem essa de ficar dano peito igual vocês, não Seus boteco Calma aí, né, meu amigo Eu vou uxar nesse cara como se não houvesse amanhã, ó Pera, ó Deixa eu fazer uma parada aqui Colar no gelo dele Agora dou o analógico Colar ele mil vezes Deu dei um Agora acabou Aqui acabou, irmão Você deu mole Deu vale a suco Deu mole a... Rapaz, ainda bem que eu cheguei a tempo Ele levantou, mané Não visita-se Ih, tem na direita Eita também, que isso Rapaz, eu vou pegar esse da direita Ah Galera Agora o negócio ficou doido, hein O cara tá me rajando de rambão Eu tô no gás Ferrou Meu Deus, o que que eu faço? Eu vou ruxar nesse Derrubei ele Ah, doutor Agora é você, minha vida Agora é eu e você O papo reto É eu olhando na bolota do teu olho, truta Você não era bom Quando... Ai, calma, doutor Você não era o bonzão Eu quero ver se você é isso tudo mesmo, rapaz Calma aí Ele tá vindo pra safe, hein Ok Você vai ter que vir Cadê ele? Ah, vou ruxar nesse cara, velho Tenho paciência pra essas coisas, não Vem, Mário Cara, bunda mole Ele não ruxa por nada Toma aí, ó Toma aí, Boteco Toma aí, ó Gilinho agachando que nós é pro play Capota, lixo Timo Wirepad Ah, não vem de garfo e faca Que o GG até sopa, né, minha vida Vai ficar me marcando no gás de rambão Achando que eu sou qualquer jogador Eu sou o relâmpago azul de Konoha Modo 2024 player Cabou pra todo mundo Aí, rapaziada Tirei do carregador, tá Agora eu tô ouvindo o jogo direitinho E antes que vocês perguntem Sim, o meu celular carregou Nesses 5 minutos de trocação É, na verdade carregou o suficiente Pra ele não desligar, né Deve estar uns 18, 19 Eu não sei se subiu pra 20 Mas se subiu pra 20 Daqui a pouco aparece a mensagem de novo De 10% de bateria De 20% Que saco, mano Jogar no iPhone é triste por conta disso, né Tem seus prós e contras Mas o carregador carregou bastante Porque ele é turbo, né Tipo, a gente que joga Faz live, grava vídeo Tem que ter um carregador bom Peguei um portalzinho maneiro, hein Olha só, galera 6 vivos, 19 Quer dizer, 19 abates e 6 vivos Essa partida tá muito boa E eu mal consegui falar Porque foi trocação do início ao fim Nessa partida Mas eu tô aqui na maratona do mestre, tá Temporada resetou dia 1º agora Dia 1º de janeiro de 2024 Sim, primeiro dia do ano Já começou com uma temporada nova E eu quero pegar mestre E nessa temporada Eu vou focar muito Pra que eu consiga alcançar A maior patente possível Gravando vídeo Fazendo live Jogando solo vs squad O que é bem difícil Se eu fosse um jogador De ranqueada solo Com certeza Eu pegaria elite Até desafiante, talvez Mas jogando solo vs squad Pra gravar vídeo É um pouco tenso Tem 5 vivos Será que é uma squad E um solo? Tem que tomar cuidado, galera Porque se for uma squad completa Quando sobra só eu no final Junta todo mundo em mim E me E me lasca, entendeu? Tô escutando alguém A humanidade, o maluco É o homem de ferro, mané Nossa, esbagacei o coquinho dele Mas não arrancou nada de HP Cara, tá forte, hein, turma Tá forte Deixa eu voltar pro meu posicionamento Pra tentar fazer um bait nele Será que ele viu Que eu peguei o portal? E aí se eu avançar aqui pela esquerda Eu posso pegar ele distraído Aí você vai tomar distraído, irmão Porque não vai nem ver da onde Vamos dar uma bisoiada Alcançar o drop Ah, pelo menos Não tá todo mundo junto, sabe? Já tem uma galera trocando bala E aí eu posso usar isso Como vantagem Porque se focar todo mundo em mim Eu tô ferrado Ai, que isso Morri Cara, a arma dele descarregou na hora Amém De onde esse cara veio? Sai daí, louco Finaliza Mano, esse cara brotou do nada, rapaziada Eu vim daqui Não tinha ninguém, mané De repente comecei a tomar tiro Será que ele tava escondido? Nossa, depois eu vou olhar a gravação Ok, deixa eu ruxar nesse doidão aqui Correu, né, boteco? É bom você correr mesmo Você sabe com quem você tá lidando, né? Com o Freitone, vida Calma, deixa eu tacar um gelo aqui, ó E aí eu fico jogando pelo murinho, sabe? Se aquele cara do gelo vir Eu pulo e boto Ih, tem cara ali, calma aí Tem cara aqui, ó Usando fogueira Hum, CR7 salvou sua vida, né? Você sabe, irmão E esse cara aqui é bom, viu? Quem usa CR7 pra minha pro player Deixa eu dar um dash aqui Que a puta, lixo Era o último Caraca, acabou que era todo mundo solo no final, né? Não era uma squad completa Ainda bem Porque igual eu falei Você junta os quatro e eu tava ferrado Bom, falta só mais um, né? Cadê ele? Pra gente garantir o nosso buia Na primeira partida do primeiro vídeo de 2024 Nada melhor, né, rapaziada? Tem que começar com buia Não tem jeito E é eu e aquele Deolana ali, ó Quem confia que eu vou esbagaçar ele? Já deixa o likezão, hein, turminha? Vambora Tentar dar one tap aqui, ó Toma, vai tomando Quatro de vida Ele ficou com quatro de vida Não treme, não Agacha de andar pela frango Lá vai trechando a movimentação Calma Fala, minha nossa senhora Toma aí, ó Se você ficar vivo Eu te dou o buia, irmão Morreu? Não, eu tava brincando Tava brincando Sai daí, teu boneco Com jogador de troca eu faço isso Eu humilho, rapaz Que aqui não tem brincadeira, não Entendeu? Vai ficar jogando com essa arma Blá, blá, blá Blá, blá, blá Não tem categoria Não tem gameplay Não tem estética Você é boteco, rapaz Platina 4 Ganhei 63 pontos Rapaziada Rumo ao mestre, hein? Vambora Olha, é a primeira vez que eu tô caindo em pack E eu não vejo ninguém vindo pra cá Na verdade, eles podem ter caído do outro lado, né? Eu vou dar uma bisolhada pra lá Nossa senhora, já comecei pegando um portal Ai, caniquinha Daquele jeito Abri a caixa dos deuses Olha só Peguei uma mini use Scar Boca nível 3 Nas duas armas E aí, quando eu quero que venha alguém Não aparece uma alma penada, né? Mas tá bom Deixa eu dar uma bisbilhotada aqui Porque, galera Pack É... Aí, ó Falei? Já tem cara aqui já Oxi, eu tô de banana Cadê minha mini use? Ah Pack é impossível Eu não vi ninguém, cara Nossa, o cara já tá de capa 3 Ai, meu Deus do céu Hum Deixa eu tentar Ai, não tem como Calma Mano, a mini use Eu não derrubo mais ninguém, velho Eu não sei porque eu... Ai, morri Rapaz, tô correndo muito, moleque Esse energético aqui Que você bebe durante a trocação É doideira Fica mais rápido do que os seus amigos Ainda atrás da sua ex Depois que você extermina Vai, doido Brinca Pegar essa Thompson Que agora eu tô de Robson Vem pra vocês verem Ah, esses dois aqui tá chato, hein, mané Toma aí, seu boteco Fica pulando aí Nossa Hum, a mirada não gruda Ele vai salvar? Ai Caraca, ele já tá morto Fica no chão Fica aí Me dando paulada? Você tá me dando... Ai Eu tô brincando Tô brincando nada Você não vai salvar, não Faça, hein Só pra dar um medinho nele Pra ele não conseguir salvar Porque esse cara tá focadíssimo Deve ser a namorada Salva aí, seu boteco Capivara Capivara miserável No nome da fera Meu Deus do céu, mano Que maluco chato Dimitri Tiva Ele chegou, gastou o Tiva Levantou o maluco E aí eu derrubei de novo E aí ele tava tentando salvar Com todas as forças dele Não era um duo Não era a namorada Não é possível, cara Ninguém, galera Dá a vida desse jeito Pra salvar o amigo Quando o amigo cai A gente quer mais que se lasque Entendeu? Não liga pra nada Agora, quando o cara Dá a vida pra salvar desse jeito É porque é a namorada A gatinha que ele tá tentando conquistar Aí ele quer Nossa, amor Olha como eu sou bom Vou te salvar ainda Vou matar o cara Calma aí, ó Morreu os dois Agora ela termina com tudo O boteco Ela vai mandar essa solicitação pra mim Hihi Tá evoluindo o droppé, rapaz? Deixa eu dar uma bizonhada Eita, peste Precisava derrubar esse cara Eu não sei porque eu peguei essa ump, mano Eu sou horrível de ump Derrubei, boa Vamos rodopiando aqui, ó Cara, eu tô jogando muito Com esse Esse energético aqui Finalizei Meu amigo Que isso Que agressivo Deixa eu recuar Ele vai vir de bocão Deixa eu tentar fazer uma play aqui Ai, deu certo Deu certo Consegui matar ele Boa Tá chegando outro Na direita Matei também Ai, eu não consigo mandar emote Por que que eu tô tentando mandar emote também? Calma aí Eu acho que ele passava aqui, hein Rapaziada Chegou um squad completo aqui Os caras jogam muito, mano Ele vai salvar minha kill Deixa eu pegar pezinho aqui É difícil pegar pezinho com esse rude, mané Ah, cadê o cara que tava me rushando? Ai, eu acho que é da squad do meu alvo Hum, ele foi salvado 28 vivos Ok, 28 vivos Beleza Até agora ele não salvou ninguém Perfeito, mano Porque se ele salvar com um imp E os caras caem aqui tudo de novo Já era Salvou dois Olha lá Ele acabou de salvar dois Beleza Será que o cara vai afundar aqui de novo? Ele tá trocando com alguém Ele tá afundando aqui, ó E ele tá vindo bem pra cá Ele vai cair atrás da árvore Esse cara é muito esperto, mano Ele sabe jogar Caiu atrás da árvore Certinho, ó Hum, caramba, ferrou Vai juntar os dois de novo Tá aqui uma granada de gelo Boa, derrubei Dripadinha de mobile É só dripadinha de mobile, caralho Pra cima Você foi salvo também de um, bi? O jogo foi, voltou Caramba, mano Rapaz, por isso que eu falo Super kit é uma das melhores coisas Que tem no mundo Porque o que isso daqui salva Não é brincadeira, não Taca a mãe pra ver se aqui Capota, lixo Toma o gel invertido aí, rapaz Você quer barretada, doutor? Ou tu quer porra deiro de leve? Ai, caralho Aqui tem os dois Bandeirão de nove dimas E bandeirão de guilda Vai tomando, rapaz Ah, meu irmão Caraca, squad completa do meu alvo Veio pra cima de mim Você é doido? E era pra eles terem morrido, né? Sorte que ele foi lá na loja Salvou Porque já era pra eles terem ido De arrastar pra cima Há muito tempo Sorte que o Freitone é generoso Eu deixei o cara ir lá Salvar o time dele Deixa eu sair daqui Meu amigo Eu achei muito que eu fosse morrer agora, mano Porque, tipo Eu já tinha levado os caras E eles voltaram de novo, sabe? É, mó desvantagem pra mim Porque eles voltam da trocação Com o loot Esse daqui mesmo pegou a Mac 10 dele Tudinho ali E aí fica nesse loop infinito De ficar salvando Mas beleza Vou dar uma evoluída nesse drop aqui Pra ver o que vem Tomara que venha a SV Deus Y Que raja gelo Nossa, aquela lá machuca, viu? Ih, AWM e Y Cara Ultimamente Eu tô tão viciado em jogar de AWM Que eu não consigo ver o Homem não pegar Eu acho que isso pode prejudicar Na gameplay Eu acho que eu posso, né? Me dar mal por causa disso Mas eu vou jogar de AWM Porque eu acho tão divertido É tão dinâmico, sabe? Bom Agora eu vou vir aqui na lojinha Marcar um alvo E aí Eu rusho nele Ok? E aí, seu Zé? Queria marcar um alvo, meu querido Como é que tá a situação aí? Marquei a A Olha o nome dessa lenda Não dá nem pra ler, mané Cheio de símbolo Só tem um A ali Tá vindo, ó Passando lá atrás 160 Botou gelo Gelo verde Ok Vamos pegar um posicionamento bom aqui, ó Ó Beleza Editor Editor Faça uma gentileza Coloque esse lance Não, não, não Chama no VAR Coloque em câmera lenta Olha esse momento em que eu tomo Que eu morro, na verdade Garena Cadê a física? Rapaz, caiu um drop aqui, ó Em cima do... Essa Garena Ela quer me prejudicar Ela acha que eu não subo aqui, não, rapaz Ah, Free Fire, tá de brincadeira Eu sou muito visionário, ó Eu sou muito estrategista Do conceito de estratégia Eita, ferrou Ixi Como é, deixa eu descer aqui E eu vou tacar um gelo assim, ó Boa Agora é só subir aqui Pula aqui Agora pula aqui Mira aqui Pula aqui Pula aqui E tá lá, meu airdrop É bom que esse daqui não tem concorrência, né Por mais que me matem Eles não vão ter essa genialidade Pra subir e lutear eu, entendeu? E nem um drop Tacar um dronezinho ali Um X9, né Pra ver se espota alguém em pack Ok Bom, agora eu já tenho, né Uma convicção Se vier alpe Eu não pego Porque o ult A última partida que eu joguei Eu morri por causa da alpe, cara Que raiva, velho Viu a grosinha Ok Super kit Bom, não marcou ninguém em pack, né Tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Vai Vamos brindir pros recalcados Ih, marcou um cara lá na esquerdona Ele tá vindo? Nossa Credo Freitones Beleza Derrubei, finaliza Moleque Eu acho que eu nunca dei tanto capa de grosa Em alguém, mané O que que veio? Grosa X Eita, freitones Eita Essa daqui machuca mais do que a saudade dela Dropar esses lixos aqui pra pegar a Eita, que isso? Opa, tinha um buraco É porque eu nunca andei aqui em cima Que isso? O cara caiu ali agora Boa Morreu? Oxi Finaliza Boa Oto O nome do cara é Oto, mané Eu derrubei esse daqui E matei o outro Que piada Demais, velho Não, e o legal É que eu morri naquela primeira partida Por bug do jogo Na verdade, lag do servidor Porque o meu ping tá 17 E eu voltei como se nada tivesse acontecido Com a maior cara lavada Eu fiz as 8 kills Que eu já tava Só pra dar continuidade Entendeu? Porque se eu iniciasse uma partida do zero Não ia ter graça Eu já tava com 8 kills na conta Aí eu morri por irresponsabilidade Do Free Fire Eu tenho o direito de continuar, né? Chamei no VAR O VAR apitou Erro de lance E aí a gente voltou com 8 kills Entendeu? Na verdade eu não precisei nem jogar O Free Fire me deu essa segunda partida É Na história de pescador não, galera É verdade Eu iniciei a partida Já tava aqui Com o meu loot Com 8 kills Eu só evolui aquele drop E levei os dois últimos ali Que apareceu em pack Caralho, que gelo, hein? Rapaz, eu tô com uma mira Meio pedra de grosa Ai, fica no analógico ali, doidão Ixi, ele é strefa Ele é strefa Esse moleque Rapaz, esse moleque aqui joga, hein? Joga e joga, hein? Lá bate o litione Eita peste Gelinho agachando Que nós é pro play Ok Dois capas Vem aí, doutor Que aponta, lixo Rápido como raio Veloz como relâmpago Estrondoso como um Raio? Trovão Estrondoso como um trovão É o Freitione Relâmpago azul do Conorrão Vambora Conorrão é bom, hein? Deixa eu descer aqui O cara que tava aqui Que passou correndo Que tomou as pitalagadas de grosa Meteu o pé Deixou o amigo dele pra Rodar sozinho Esse daí é o amigo da onça Entendeu? Não queiram ter uma companhia Dessa do teu lado Se o seu amigo for assim Rapaz, procura um squad melhor Aqui em Bimazaki Não aparenta ter ninguém Acho que eu vou ter que Marcar um alvo, hein? Tá tendo trocação aqui, ó Beleza, derrubei um Ok E o resto tá lá embaixo Ó lá, botou gelinho já Eles não eram do mesmo squad O Freitione vai descendo aqui, ó Por trás do cover, tá ligado? Pra não tomar dano da esquerda Porque tem cara na esquerda também Tá com portalzinho Ih, tem um subindo Tranca Porque ele tava marcando Alguém lá embaixo Eles não tão junto Eu não sei quem é amigo Que é inimigo aqui Eita peste Aí de onde essa doida Viu, mané? Ah, tá errando rude aí Mobile Vem aqui, ó Fiziu que foi pela direita Contou pela esquerda Freitione Morre aí, doida Pai o tanto de cara Tentando papamekio, mané Beleza, caiu Ativou a Sonya Brilhou, hein? Eu vi ele brilhando Boa, caiu agora Juan Oxe, tem um cara aqui Ok, morreu direto Meu amigo Que tanto de gente Aqui em Pochinoc Qual é o nome dessa? Calma, é Cachulixua Não é Pochinoc não, mané É que é raro eu vir pra essa localização Tô nem sei o nome desse lugar Vai, minha mira Eita peste Morri Calma, o cara já tá chupando Já, mané Calma Deixa eu usar um inalador Um glue glue aqui Eu não tô conseguindo Uso glue glue Agora é sebo nas canelas Corre muito, Freitiones Ativa o modo relâmpago E corre muito Tchau, obrigado Eu vou pegar esse portal Se vir ele vai tomar Vem Calma, eu tenho estratégia Quase que eu derrubo um cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar uma minazinha no portal Que se alguém teleportar Vai tomar o dano da mina E aí talvez eu consiga derrubar rápido Entendeu? Nossa senhora Eu fui lá pra cima, galera Bati de frente com um squad Do nada, mané Tomei um combadão Fiquei só o pó da gaita É porque tem muito vivo, né Pô, 13 vivos ainda na partida Não dá pra rushar de qualquer jeito E cadê os caras? Parece que eles guivaram, hein, povo Olha lá Não tem mais ninguém, tá vendo? Rapaz, o que que tá acontecendo aqui, meu irmão? Turminha, cadê geral? Foram embora Ok, ah, a trocação tá lá na bingola Agora eles foram lá atrás dos bingolianos E eu vou atrás também Porque eu não sou bobo Esse gelo virado pra cá suspeito Não tem ninguém Hum, eu acho que a tropinha vai tá toda lá mesmo 15 abates 13 vivos Meus amigos É muita gente viva nesse final de safe Deixa eu dar uma bisoiada aqui Início de temporada Geralmente a galera não tá nem aí pra nada Mas nessa partida Nessa temporada em específico Eles tão dando a vida Derrubei um Agora sobrou só o da direita aqui, né? A doutora Deolane Cadê? Aí, ó Morreu também Bravinha Ah, você deve tá bem bravinha agora, né? Eu só não mando o bandeirão Pra te deixar mais bravinha Porque eu quero garantir o buia Finalizo o gadinho Tem a bravinha e o gadinho Entendeu? O corninho Rapaz, a perigosa é de novo, mané Meu amigo Essa doutora aqui gostou de tomar, hein? Ó, eu tô descendo pra salvar Toma aí, você vai salvar sim Rapaz, olha o nome desse cara Que isso, doutor? Não faça isso Tá com gelo na cara Boa Nossa, pegou os dois Tá só o pó da gaita Capota, lixo Perigosa Perigosa Rainha do funk Glamurosa Na verdade é o contrário, né? Tá tendo trocação lá embaixo Catulistua E eu vou voltar pra lá, viu? Hum, dá pra eu ir pelo portal, hein? Não, meu, o portal tá meio longe, né? Eu vou pelo portal Porque eu já saio direto lá Ah, na verdade eu tenho chupeta Ó, Stonks Tá com a chupeta aqui, ó Mira pra cá Vrau Nossa, perfeito Cheguei Derrubei um Calma aí, rapaz Meu amigo O amigo dele passou bolado aqui, mané Olha isso Tomei muito dano Boa Calma aí, eu quero usar o super kit É, eu e mais três, galera Será que é uma squad completo? Hum, penei Nice, derrubei ele Caraca, mané Esse cara aqui tava duro de derrubar, hein? Pula ele mil vezes Caramba, Freightonis Que mira Pô, eu sou muito bom de Mach 10, velho Pelo amor de Deus Deixa eu rushar nesse cara Meu Deus Que isso? Hum, ferrou Tavam os dois aqui em cima Calma Ai, para Moço Pisei na mina ainda Deixa eu me trancar E lá um quitão Eu tenho um quitão, né? Boa Mano, o quitão é muito bom, velho Eles estão aqui Acho que ele tá querendo pular pela escada Calma aí, deixa eu sair Hum, a mira não grudou Meu Deus, ferrou Tá, vou ter que jogar pra esquerda Aí ele vai pular Aí eu derrubo um Boa, ele agachando Estrefo no outro Sai daqui, doido Morrer Você vai querer salvar? Salva aí, rapaz Salva aí, Brian Meu amigo O que eu matei esse Brian nessa partida Não tá escrito Acho que foi umas 4, 5 vezes Barbaridade E tá aí, né? Mais um buiazinho pra conta Coisa linda Começando O primeiro vídeo do ano Daquele jeito 2 buia Insano Esquece 24 abates 12.200 de dano Você é doido É dano pra dar e vender O que eu dei nessa partida Pra ter esse dano todo É brincadeira Lá ele mil vezes Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa likezão Até a próxima Valeu, falou E fui!